Ó Carro gemendo na estrada Há tempo que não se vê mais Ficou esquecido ao relento E muita tristeza me traz Vingidos de porcões e cantas Cruzavam grandes cabeçais Poeira pairava nas brotas E nas copas dos coqueirais Guerreiro de cabeça e campo E túlia barrocada O nosso Brasil exportando Sem que nos faltasse nada Guerreiro de café secando E túlia barrocada O nosso Brasil exportando Sem que nos faltasse nada Apito de um brezinho a lenha Bandigas de um carro de boi Me lembra corentas antigas De um tempo feliz que se foi O nosso fogão trabalhando As vás e as cobertas de arroz A todos que nos deu abrigo Bendito e que Deus abrigo Bendito e que Deus abrigo Bendito e que Deus abençoe Bendito e que Deus abrigo 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 Puxa vaiando, ai mamboia Olha a cana rijando, olha a guarda Puxa o vazio, ai Ai mamboia